Anarita Baby chega, vamos falar Que eu agora já não quero mais brincar Vou ficar doce, olha pra mim Fica, fica, fica bem perto de mim Parece fácil quando não estás Eu sinto água bem cá dentro, fico louca Coisa sexy, não foge de mim Senta a mesa que eu cozinho só pra ti Quero ter o teu amor Quero mais, já não aguento Toca-me, fica meu Escuta o som, já não aguento Quero ter o teu amor Quero mais, já não aguento Toca-me, fica meu Escuta o som Baby chega de falar assim Eu só quero namorar Eu só quero namorar Baby chega de me seduzir Eu só quero namorar Eu só quero namorar Não custa nada Baby nada Não custa nada Baby nada Não custa nada Baby nada Não custa nada Não custa nada Fica-se aqui Não custa nada Isto é que zomba Vens a brilhar este danço Que espera por ti Quero brindar em ser tua noiva Fico sonhado a noite inteira Isto é que zomba Não custa Não custa nada Quero ter o teu amor Quero mais, já não aguento Toca-me, fica meu Escuta o som Já não aguento Quero ter o teu amor Quero mais, já não aguento Toca-me, fica meu Escuta o som Baby chega de falar assim Eu só quero namorar Eu só quero namorar Baby chega de me seduzir Eu só quero namorar Eu só quero namorar Não custa nada Baby nada Não custa nada Baby nada Não custa nada Não custa nada Baby nada Eu só quero namorar Não custa nada Baby nada Não custa nada Baby nada Não custa nada Baby, nada Barata Você não me cura Achas que sou feio Não sou empresário Sou corto o cabelo Tens muita mania Sou porque és bêbada Mas eu tenho dinheiro Pra mobilar a tua sala Você me curia Vou te corromper Te comprar cabelo Estou a ser sincero Vou te levar no chinês, mamã Te levar no brasileiro Sei que vais gostar Vou te corromper Vai ter me aceitar Você não me quer, mas eu te quero Comigo faz as compras, não quero Mamã Esquecer a praça Vem, te vir pra uma casa Você não me quer, mas eu te quero Comigo faz as compras, não quero Mamã Vai esquecer a praça Vais ter que curtir de mim Porque eu sou cantor Tenho um estúdio pra te levar Faz conhecer o C4 Ganho quatro mil em cada show Eu posso te sustentar Mas se você não quiser, eu vou te corromper Mas se você não quiser, eu vou te corromper Você me curia, eu vou te corromper, meu irmão Vou te comprar cabelo Tô a ser sincero Vou te levar no chinês, mamã Vais conhecer o brasileiro Sei que vais gostar Vou te corromper Até me aceitar Você não me quer, mas eu sei que não Comigo faz as compras, não quero 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 Esquecer a praça Vou te comprar uma casa Lugar ou Pars Lugar ou Esp Focus Lugar ou Esp Stew Lugar ou Espixo Lugar ou Espírito Se você não quiser, você não quiser